Fala, ilustre! Eu tô aqui pra dizer que você está novamente desafiado. Mas antes de falar qual é o desafio, eu vou explicar uma breve história do porquê você deve participar desse desafio. Em uma das músicas do... Primeiro, eu sou o Franjo de Cristo, da Evolução Diária. Se você não me conhece ainda, dá uma chegada nesse canal, inscreva-se nesse canal da Evolução Diária e ative esse sino pra que mais vídeos possam chegar até você facilmente. Em uma das músicas do querido amigo Jorge Benjor, a música Os Alquimistas Estão Chegando, no começo da música tem uma... Vaza um pouco daquela pré-gravação ali, onde eles estão falando alguma coisa, daí o Jorge Benjor fala... Naquela malícia dele, tem que dançar dançando. E aí ouve-se uma mulher no fundo que fala, e gravar gravando. E aí parece, pelo menos pra mim, parece que é tipo um esporro do cara que tá enrolando pra caramba ali já. E, meu, vamos lá, vamos tocar essa ficha e vamos fazer a coisa acontecer. E aí eu jogo pra você essa ideia. Tem muitas pessoas aqui que falam que, putz, eu preciso melhorar nesse aspecto, eu quero saber exagerar mais a caricatura, eu quero entender mais como faz a distorção, eu quero saber melhor como que eu posso desenhar mulheres, como que eu posso evidenciar as coisas que eu quero evidenciar. E uma das coisas que eu falo pra você é que tem que desenhar desenhando. Uma das melhores formas da gente aprender é colocar em prática, executar. Então tem vários vídeos aqui no canal onde eu ensino alguma coisa, onde eu passo alguma coisa, mas tem outras coisas que eu também mostro pra você participar, pra você fazer a sua versão, a sua parte, pra você evoluir um pouquinho. Então esse desafio da evolução diária que está acontecendo nesse exato momento é pra você desenhar a nossa querida Fernanda Montenegro. Então você vai pegar, escolher as fotos dela e fazer a sua versão da caricatura da Fernanda Montenegro. Esse desafio vai ao ar no dia 6 de março às 7 horas da noite no canal da evolução diária. Então como que você faz pra participar do desafio? Faz primeiro a caricatura da Fernanda Montenegro, inclusive, limpa garganta pra falar. Fernanda Montenegro, você vai postar no Insta e no Facebook com a hashtag desafioilustre29, 29 por número. Hashtag desafioilustre29. Coloca dessa forma que daí eu consigo captar todas as caricaturas que forem feitas antes do dia 6 de março às 19 horas. E aí numa live no canal da evolução diária no YouTube, eu vou mostrar todas as caricaturas que eu coletei desse desafio. Você pode fazer a caricatura na técnica que você quiser. Pode ser digital, pode ser tradicional, pode ser feito com conchinhas do mar, pode ser feito na areia, pode ser feito na parede da sua casa. Você escolhe o modo como você vai fazer, o tipo de distorção que você vai fazer. A única regra é fazer a caricatura da Fernanda Montenegro, postar nas redes sociais, pode ser no Insta, né? Que daí fica mais fácil deixar ali. Ou no Face também eu tô coletando. Então nessas duas redes sociais eu tô coletando com a hashtag desafioilustre29 antes do dia 6 de março às 19 horas. Então até pelo menos ali às 16 horas... Até pelo menos às... Cara, eu me confundi todo. Até pelo menos às 6 da tarde, 18 horas, do dia 6 de março de 2020, eu vou coletar essas imagens. Depois disso eu vou concentrar na transmissão e aí a gente estará ao vivo no dia 19... Caramba! No dia 6 de março às 19 horas no canal da Evolução Diária. Beleza? Você está desafiado? Participe com a gente. A gente vai dar alguns feedbacks lá nas caricaturas que vocês postarem. E essa é uma forma de você colocar em prática tudo o que você vem estudando na caricatura. Se você ainda não estudou nada de caricatura, aproveite pra começar agora, beleza? Aproveite pra pelo menos se colocar em movimento pra pegar alguns feedbacks e já começar a aprender a partir daí. Show de bola? É isso. A gente se vê então na sexta-feira às 19 horas no canal da Evolução Diária com a live do Desafio Ilustre 29, Fernanda Montenegro. É isso. Muito obrigado. Eu sou o Frantz de Cristo e continue com a sua evolução diária. Tchau, tchau.